Música Aleluia, glória a Deus Quantas vezes na terra Alegida e humilhada A noiva sofreu Calada, foi aprisionada E jamais desistiu Cada lágrima da igreja O noivo falia E esse cuidado cada vez mais crescia E a noiva sabia O encontro dos séculos aconteceria E o noivo do céu preparou O noivo do paraíso Para encontrar sua noiva E lhe dar o infinito E o noivo do céu Está a olhar E o noivo do céu Ele vê E o noivo do céu E o noivo do céu E o noivo do céu E abrirei Para pronunciar Meu noivo do céu E o noivo do céu E o noivo do céu O noivo do céu E o noivo do céu E o noivo do céu E o noivo do céu Para sempre Para sempre Para sempre E o noivo E o noivo do céu E o noivo do céu E o noivo movedida Sinta o Padre do Noivo Sinta o abraço do Noivo Noivo vem, se ele pega buscar a nuiva Que a donada está preparada Para subir ao céu em glória O Noivo vem, se ele pega buscar a nuiva Que a donada está preparada Para subir ao céu em glória Que a donada está preparada Para subir ao céu em glória Que a donada está preparada Para subir ao céu em glória Vem, vem, o Noivo vem Vem, 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 vem Aleluia Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Sinta o abraço do Noivo Sinta a presença do Noivo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Obrigado.